Música Salve, salve família, belezinha, tudo vocês? Mano, tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, enxergando pra trazer mais um videozão de Free Fire Faz uns diazinhos aí, uns dois ou três dias quando eu posto o video Então resolvi trazer esse videozão hoje, dia 28 de junho Aquilo que vai, que chegou em um evento muito bacana, né? Então você já sabe, já vai deixando aquele likezão aí pra fortalecer Se não for inscrito, já se inscreve e ativa a notificação clicando no sininho, beleza? Então bora aqui, bora galerinha, aqui ó, chegou hoje dia 28 de junho, segunda-feira Tô gravando esse video 5 horas da manhã, mas acordei cedo pra trazer esse video aqui pra vocês E chegou aí, né? A compra, é, é, adiantada, né? Como se fala, pré-venda do passe, hein? Do passe de Elite Procurado E aí que chegou, ó, pré-venda vai até o dia 30, são só dois dias de pré-venda Então se você quiser comprar aí, já manda ver, beleza? Vamos ver aqui, torre de toques, a gente já tinha visto Aí chegou também essa nova incubadora, a partir do dia 28 do 6 Desconto válido em até 10 vezes pra cada tipo de giro Ou seja, de 1 giro ou de 5 giro, você pode girar 10 vezes com 50% de desconto Que é a incubadora Catástrofe, né? Que é essa incubadora que ela já veio uma vez E agora ela tá voltando aqui novamente Onde traz aqui as skins do pacote Perigo Tóxico Traz a skin aqui, pacote Ameaça Roxa Ameaça Corrosiva Perigo Corrosivo Ameaça Vulcânica E Perigo Vulcânico Que é a melhorzinha, a mais bonita, é essa aqui E ainda tem aqui, ó Abra pra receber o pacote Perigo Vulcânico E tem essa opção aqui Efeitos Especiais ao cumprir os requisitos Experimenta em Batalha Ou seja, quando você abater alguém Ela vai ter algum efeitozinho aí bacana, beleza? Somente essas duas de cima ali que tem A troca dela, eu acho muito pesada Sete pedras e três projetos Tendo que essa encontro já veio, né, mano? Mas tá aí, quem quiser, manda ver Vamos ver o que mais que veio aqui Aí veio a recarga da redenção Né, que essa recarga veio, chegou sexta-feira Seis sábados, se não me engano Deixa eu fechar aqui É, onde aconteceu que essa parede recarregando 500 diamantes Você pega essa parede de gelo, né? Bonita, mas nem tanto A loja misteriosa tá ainda Ainda tem dois dias ainda pra você comprar Pegar o passe aí com desconto De até 90%, ou seja, 60 diamantes Vamos ao que interessa Galerinha, eu tô fazendo live na Booyah, tá? Inclusive o link vai estar aí no primeiro comentário fixado E você assistindo as lives na Booyah, cara Pela Booyah Você, o que que acontece, mano? Assistindo 20 minutos Você vai ganhar um airdropzinho especial E dentro desse airdrop pode vir essa skin do Jeep Pode vir essa skin, essa caixa de arma aqui da M4A1 Além desses tokens, né? Pra você tá trocando lá no Redenção, num novo amanhã Assistindo 40 minutos Você ganha o ticket da incubadora, tá? O token Uma caixa de arma De skin de arma E a panela, tá? Você pode ganhar a panela Caso você não tenha conseguido resgatar a panela no dia Que ela vem naquele evento diário lá Se você não conseguiu resgatar Você vai conseguir pegar agora assistindo as lives 80 minutos de live Você pode ganhar essas skins aqui Além do ticket emote e muito mais, cara Então compensa, cara Então já vai no link aí, mano Já me segue lá na Booyah Que na hora que eu entrar em live A gente pode jogar junto aí, mano E é claro, mano Você ainda vai estar ganhando isso aqui Por estar assistindo, beleza? Vamos mais E agora vamos pro que interessa, né, mano? Pro título da live Do vídeo Que eu coloquei aí Que é a respeito Né? Que é a respeito aqui, ó Deixa eu voltar aqui, ó Olha só Que é a respeito aqui do Do abate das criaturas Esse banner chegou ontem Muita gente clicava E aparecia Seu dispositivo não é disponível Né? Mas aquilo ali, mano Era só um errozinho básico Tá? É... Pra não entrar ainda no evento Que o evento só iria abrir hoje Dia 28 Às 4 horas da manhã Em outros servidores Ele chegou com 50 oponentes Tá? Em outros Chegou com Algumas partidas Se não me engano Acho que era 20 partidas Tá? Na Indonésia E 50 oponentes No servidor Latam Inclusive Hoje eu fiz live no Latam Tá jogando lá Pra pegar ele antes Então quem tava na live Já viu como é que ele funciona E como que ele é Tá? Mas eu tava trazendo aqui Pra vocês também Então hoje Você entrando aqui no jogo Do dia 28 Até o dia 4 Você tem Essa quantidade de dias aqui 6, 7, 8 dias Pra você eliminar 30 oponentes Pra você eliminar 30 oponentes E ganhar E ganhar isso aqui 30 oponentes Matando 10 oponentes Você vai pegar o ticket diamante Que eu vou pegar agora Matando 20 oponentes Você vai pegar o ticket arma royale E matando 30 inimigos E eliminando 30 inimigos Você vai pegar o capacete É um capacete evolutivo Tá? Evolutivo como assim É level 1 Level 2 E level 3 Ele é muito bacana Vou tá mostrando agora Pra vocês aqui no próprio Tá? Olha só que bacana Que legal Ele é assim O primeiro Só é só essas coisinhas Que tem aqui Deixa eu tirar aqui a barbinha Pra mostrar melhor pra vocês Colocar o óculos aqui Primeiro ele só é assim Tá? Só aqui dos dois lados Aí os level 2 dele No level 2 Deixa eu voltar aqui No level 0 Sem capacete Fica assim No level 1 Ele já cria esse óculos aqui E essas orelhinhas aqui Muito da hora No level 2 Ele já Fecha mais aqui A frente toda Já criando aquele bico ali E tal Bem interessante O cabelo já fica maior E no level 3 Que é o principal Aí o cabelo Fica cheio de trancinhas Mano Eu achei muito bonito Esse capacete Achei legal mesmo ele Assim como ele Tem outros Teve outros Já capacetes Cabelos Capacetes Que foi assim O mais famoso De todos É o capacete Ou cabelo Do Goku Que a gente chama Que é esse aqui Esse aqui é antigo Ele veio faz tempo Alma de campeão Ele funcionava Do mesmo jeito Onde ia aumentando Os level E ia Foi Você tem esse capacete Galera Comenta aí Aqui tem outro Também Que é de level Interessante Esse level Dos capacetes Vamos ver Vamos ver o que mais Que tem Eu acho que eu tenho Só esses daí Esse aqui Esse aqui também é Capacete da sorte Comenta aí Qual que você tem Aí Pra gente trocar Uma ideia E você mostrar Esse aqui também Esse aqui é bem bacana Galinha e ovo São três level Também Beleza Deixa eu ver Se tem mais Algum outro Aqui de level Esse aqui Também é de level Fazia tempo Que a Garena Não trazia mais Esse tipo De capacete Né cara Esse aqui Não é de level Esse é do Coringa Esse também Não Deixa eu ver Esse aqui Também não Acho que são Só esses aí Que eu tenho Comenta aí galera Se eu tô esquecendo Algum aqui Porque as vezes Eu passo aqui E vocês verem aí E vocês sabem Mais do que eu Porque eu mesmo Sou minha avoada Que nem essa questão Desses capacetes Aqui Se tem algum outro Aqui mais de level Acho que não Cara Acho que são só Esses aí mesmo Então Comenta aí O que você achou Desse capacete E é uma premiação Boa Aí né Vista que veio de graça Comenta aí Beleza galera Então é isso Esse é o vídeo Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o vídeo aí Fiquem todos com Deus E eu Ó Fiquem todos com Deus E eu Fui Valeu Faz essa clipadinha aí No final Deixa like Doidão Fui Fui Tchau, tchau. Tchau, tchau.